Fala galera, beleza? Aqui quem fala é o Ale, seja bem-vindo a mais um vídeo de 7DS E galera, bora pra nossa missão de domingo, que é fazer você pegar 9k de pontos E pegar suas recompensas aqui do modo inferno, né? Lembrando que o time mais acessível possível E galera, eu vi muita gente utilizando o Tarmiel Red, mas dá pra gente fazer tranquilamente com o Tarmiel Azul, tá? É um pouquinho mais trabalhoso, mas é possível a gente bater os 9k de boa Beleza? Em relação ao Food, é pontos de vida, artefato Esse aqui galera, ajuda demais, tá? Mas caso não dê bom pra você, você não tenha ele Você coloca aqui Food, pontos de vida também, que tá safe, tá? Em relação aos equipamentos, vamos lá Sariel, ataque e dano crítico Tarmiel, Food, defesa Margarete, HP e defesa E Suelizabeth, HP e defesa Uma observação, se sua Margarete não for ali uns 5 barra 6 Cara, é melhor você colocar ataque e dano crítico, tá? Pra ela ajudar mais ali no dano, a ult dela ser bem mais interessante Pra te ajudar no fight, tá? Mas a sua força, 5 barra 6 pra cima HP e defesa vai dar um bom dano mesmo assim, tá? E é basicamente isso galera, não tem muito mistério Eu sei que a gente tá meio que quebrando as regras aqui da missão Porque não tem um gigante no time Mas com esse time é possível e é muito mais fácil Caso você queira colocar um gigante Basta tirar o Tarmiel ou o Sariel e colocar a Diane Festival Que dá pra você fazer também, tá? E é isso galera, só bora Tranquilo galera, vamos lá Basicamente, é bem de boa, tá? Você não precisa correr atrás de muita RNG Você não precisa ficar correndo atrás do buff level 3 da Margarete Seu objetivo aqui é jogar tranquilo, tá? Se você pegar umas ultimates aqui nesse primeiro turno Ótimo, né? Se vier vários cards pra você juntar E tal, acabar dando sorte de pegar vários orbs Mas caso não, também não tem problema, tá galera? Só é você ir administrando o fight Mas essa postura do Tarmiel, querendo ou não, dá uma força bem legal, tá? Ó, todo mundo tava meio que querendo jogar Isso foi muito bom pra gente, tá? Uma coisa legal também do Tarmiel azul É que além de lhe dar proteção com a postura Ele também consegue controlar os ultimates do boss, né? Isso é muito bom galera Tranquilo Ó, eu sempre coloco a posturinha De vez em quando, quando eu vejo que Por exemplo, o cara debufou geral, né? Eu gosto de dar uns clear Mas só quando é necessário mesmo, tá? O ideal mesmo é ele bater Tanto no Tarmiel quanto na Elizabeth, tá? Já no nosso Sariel, né? Que tá de ataque e dano crítico Ele bate forte A Elizabeth e o Tarmiel, eles tankam muito bem, véi Beleza Aí você pensou Pô, ali, tava travado ali A regeneração do Tarmiel e da Elizabeth Não valia a pena pegar a passiva dela agora, né? Galera, não tem problema, tá? A gente vai corrigir os nossos HPs Com a ult do Tarmiel, tá? E isso vai ser só no segundo turno Então a gente vai tranquilo, ó Vou dar um clearzinho Pra dar aquela limpada Beleza? E já começa a recuperar a HP ali da galera E vou fazer a finalização aqui E perceba que como eu arrumei os cards do nosso Tarmiel ali Eu deixei lá de boa Só esperando mais um card level 1 Pra gente poder juntar e já basicamente pegar a ult ali Na segunda vida, né? Você tá ligado que não adianta você ir full orb aqui Porque o boss tira 3 orbs, né? Só o fato de ir pro próximo turno Então isso é meio chato Mas não tem problema também Dá pra você se organizar pra poder Pegar os ultimates Beleza Ó, percebo ali que a mão veio legal Consegui pegar a ult do Tarmiel no primeiro turno Tá? E meio que já organizar a ult da Margarete E da Elizabeth pra pegar em breve, tá? Boa E lembre-se, a gente não fez a missão dos buffs ainda, tá? Voltou te limpar mais um buff Um debuff, na verdade, né? Relaxa que ele vai, ó Travar aí de novo Ó, já daria pra completar essa missão Tá, vou de novo Percebo como a mão veio, galera Dá pra rushar a ult do Tarmiel E dá pra rushar a ult da Elisa também, tá? Juntou lá, ó Elisa, Elisa E agora é só bater com o Tarmiel É muito importante você ter um buff da Margarete, tá? É muito, muito importante Por quê? Porque se ele acabar debufando alguém com esse aí De travar a regeneração Tá? Quando o Tarmiel tá pra curar geral Não vai adiantar nada Beleza? Não vai conseguir curar Na verdade, vai adiantar pra quem não tá debufado, né? Mas pra quem tá debufado Não vai regenerar nada, tá? E a gente quer que regenere de todo mundo E o clear da Margarete É, tipo, perfeito pra isso A gente vai dar clear agora em geral Tá? Temos com 3 ult na mão Ult do Tarmiel primeiro Por favor, do Tarmiel primeiro, tá? Ele precisa recuperar antes de você finalizar Beleza? Concluímos a missão dos buffs da Margarete Tá? Agora Tarmiel Curamos geral Beleza? Ult do Sariel E já era, galera Tá? Na hora que eu tava fazendo Eu não consegui gravar pra vocês Falando, né? Jogando e falando com vocês Mas deu pra mim gravar Tá? E uma coisa que eu achei legal Dessa comp É que a gente não Não precisou, por exemplo Ficar atrás de RNG Da Margarete ali Ah, preciso pegar um buff Level 3 Pra fazer a finalização Não Não precisa disso Basta você jogar de boa Já organizando as ult Deixando os cards certos Ali pra segunda rodada Pegou a ult de geral Tem um buff Um buff da Margarete Pra dar clear Curar o HP com o Tarmiel E fazer a finalização, galera Sem precisar ficar Dependendo de RNG, tá? Esse é o legal dessa comp Tarmiel Red também Vai ser Ia ser muito interessante No lugar do Tarmiel Azul Mas a ideia É mostrar que dá pra fazer Sem ele De boa Seus 9k de pontos E é isso Tá? Aí Já era, galera Então é isso, galera Tá aqui 9k de pontos Com isso a gente conclui Nossa missão, tá? Se vocês pedirem muito aí Eu posso fazer Das dificuldades normais E também mais uma opção Do modo Hell, tá? É isso aí Muito obrigado por assistir Se inscreve no canal Deixa aquele like Abraço E até o próximo vídeo, meus manos Fui! E aí E aí E aí